Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Prazer, meu nome é Fabiola. Se você gostar do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aí no canal. Agora chega de enrolar e bora começar o vídeo! Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha Glambox do mês de outubro. Sim, gente, eu demorei pra fazer a assinatura, fiquei pensando se valia a pena ou não. Decidi assinar e aí chegou bem no finalzinho de outubro e eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês. Olha que caixa perfeita, maravilhosa! E vamos lá! Como eu falei pra vocês, assinei ali no mês de outubro, no meio do mês, porque eu estava indecisa se valia a pena ou não. Você pode ter três formas de assinatura, tá? A assinatura mensal, a semestral e a anual, que seria um plano mais em conta. Mas se você ainda está indecisa, quer só testar, então você faz a mensal, porque aí você pode cancelar no mês seguinte. E aí, gente, vem uma caixinha assim maravilhosa todo mês, uma caixinha diferente. São produtos nacionais, tem produtos internacionais também. Então é uma forma de você estar conhecendo outras marcas. Pra quem não sabe, a Glambox é um clube de beleza. Você assinando, você já faz parte desse clube, você tem várias vantagens, você tem uma lojinha recheada de produtos. E se você fizer cumprinhas na loja, você vai acumulando pontos. Quando você receber a sua caixinha, você vai dar o seu feedback, você vai acumular pontos também. E nesses pontos que você ficou acumulando, você vai poder trocar por alguns produtos que tem na lojinha. Então eu achei o máximo, muito legal. E eu tenho um cupom de desconto, então eu vou deixar aí na telinha aparecendo pra você. Vou deixar um link, tá? Pra você cair direto na página, no box de informações. Então se você também está querendo assinar, ter a sua Glambox todo mês, corre. Já garanta a sua. Eu vou estar te ajudando a ter desconto, você vai me ajudar também. É isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que veio na minha caixinha. Essa daqui é a Edson Fadas. Gente, eu recebi esse shampoo e esse condicionador da marca Cherry Beauty. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? O condicionador, ele dá maciez, brilho e leveza aos fios. Já o shampoo, limpeza profunda, brilho e leveza. O cheirinho é muito maravilhoso. A caixinha veio super cheirosa por conta desses produtinhos. Eu vi na lojinha, tá custando 50 reais cada um. Então, 100 reais. Só esses produtinhos já valeu a caixinha. A assinatura mensal tá uns 89, vamos supor, 90 reais. Então, se você assinar a mensal, você já tá ganhando nesses dois produtinhos aqui. A anual tá 60 e alguma coisa. Então, vale super a pena. Tá? Eu recebi também essa, do tom de pele, essa argila amarela. Regeneradora, nutrição. Ela é vegana, produto 100% natural. L'Occitane, L'Occitane, eu sei lá. Esse aqui é um... É um creme para as mãos, tá? A embalagem é bem bonitinha. Gostei bastante. Recebi esse clareador facial da Mineral Beauty. Gostei da proposta. E ganhei também esse perfume da Multi, que é muito cheiroso, rica de marré. Muito cheiroso. Caixinha cheirosa demais. Gente, eu amei. Eu amei os produtinhos. Eu achei que valia muito a pena, né? Poder ter essa caixinha pra testar. Vim compartilhar com vocês produtos diferentes, de marcas diferentes. Pra gente ver se é bom, se não é. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da minha caixinha. Eu amei. Se você também quer ter essa experiência de beleza, tenho certeza que você vai amar assinar a Glombox. E é isso. Me aguarde. Espero que eu consiga me trazer testando os produtos aqui pra vocês. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece do like, amiga. E se você é nova aqui, seja bem-vinda. Já se inscreve aí no canal. Beijinhos e até o próximo vídeo.